Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que lugar vazio é esse, Márcia? Esse aqui é o meu apoio, gente. Era o meu apoio, né? Da vendinha. É um lado da cozinha que eu simplesmente resolvi entrar em reforma. Uma reforminha, gente. Mas você sabe como é que é, né? Toda reforma, principalmente em loja, dá um problemão, né? Faltam duas semanas pro Dia das Mães. A melhor data do ano pra venda de presente, né? E eu tô aqui, o quê? Inventando uma reforma na minha loja, onde eu deveria estar montando meus presentes. É sobre isso. Vou gravar pra vocês, tá? Não sei, não tenho ideia como que vai ser, mas temos planos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você não me conhece, eu sou a Márcia, blogueira atrapalhada aqui de Valente do Pará. Tenho uma lojinha de presentes e compartilho de tudo aqui pra vocês, com vocês, né? Tanto essa parte do meu trabalho, quanto a minha vida pessoal. Passei de viagem... viagens! Grandes viagens! Uma viagem por ano pro interior. Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, contar um pouquinho dos meus planos. Deixa eu localizar pra vocês aqui essa parede, ó. Essa parede aqui é da minha cozinha. Porque a minha mini lojinha, ela é numa sala de uma kitnet, que eu moro numa kitnet, né? Mas é minha, gente, é kitnet, kitnet própria. Então, ela faz divisória aqui com a minha loja, ó. Essa daqui é a minha cozinha, ó, parte da cozinha. E a minha lojinha é aqui, ó. E uma porta aqui, ó. Você passa aqui, você entra nessa porta, você já tá na minha cozinha. Então, tipo, a loja, ela dá pra dentro da minha casa, né? Da minha mini casa. E eu quero acabar com isso, gente. Eu quero colocar uma portinha pro chagão, sabe? Eu quero isolar. Quero, assim, puxar a parede aqui e isolar a minha casa, sabe? Não quero que a loja dê de dentro pra minha casa. E é isso. Aí, só que eu quero aumentar um pouquinho a loja, sabe? Ela vai aumentar ali uns 70 centímetros, gente, ó. Vai vir... Essa parede vai ser derrubada. E vai vir uma parede bem aqui agora. Mas, Márcio, vale a pena? Vale, gente. De cada centímetro pra essa loja vale a pena. Porque ela é muito pequena. Ela tá muito lotada. Não tem espaço pra mais nada, sabe? Eu tô precisando de espaço. Mas eu não posso me desfazer da minha cozinha, né? Então, eu vou aumentar 70 centímetros aqui. Aí, eu vou aproveitar, gente. Porque essa parede, assim, ó. Ela ainda tem ali uns 70 centímetros até a laje, ó. Eu quero aumentar ela bem alta mesmo, sabe? Fazer uma divisória legal. Não vai até a laje, mas vai até aquela... Não sei se é viga o nome, aquilo ali. Vai até aquela altura, nova parede, tá? E ela vai vir até aqui, ó. Ao lado da pia. Ela vai passar bem aqui. Aí, vai ficar uma... Essa cozinha aqui, ela já não cabe mesa. Ela já não cabe nada, gente. Então, ela vai ser só uma cozinha mesmo de trabalho. Só de fazer a comida. Tipo, pia, fogão, geladeira. E é isso. Não cabe mesa mesmo. Então, ela vai ficar na correia aqui, ó. Vai ficar só uma cozininha mesmo. É... Pra casa mesmo. E é isso, gente. É isso que eu pretendo fazer. O problema é que isso aqui tava lotado de coisas, né? Tinha umas estantes por aqui, ó. Eu tive que tirar. Acordei 5 e meia da manhã pra fazer isso. E acabei de tomar banho. O pedeiro já veio. Pedi pra ele me dar mais um tempinho. Porque eu não tinha nem tomado banho ainda. E é isso, gente. Ainda falta tirar essa parte aqui da cozinha. Porque como vai quebrar aqui, vai dar uma poeira horrível. Então, eu vou ter que tirar isso aqui tudinho. E o latido da Pandora, ele já tá chegando de novo. E é isso, gente. Eu vou gravando aí pra vocês um pouquinho. Ai, que perrengue, meu Deus. Perrengue que vai melhorar bastante. Mas pra eu ter o que eu quero, vou ter que passar por isso aqui, né? Faz parte. Graças a Deus. Aí eu tô aqui ajeitando o nosso café da manhã. São 9 horas da manhã. Tô morrendo de fome. Tô ajeitando aqui as 3 pedradas. Porque o pedeiro já tá aqui, né? Ele falou que vai precisar tirar isso daqui tudo. Aí eu vou ter que tirar tudo da cozinha. Tudo. Aí eu vou... O pão que eu uso, ele fica na geladeira. Vou ter que esquentar aqui na airfryer. Fazer um ovinho frito. Meu leitinho isso aqui. Café. E é isso, gente. Correria por aqui. Se não for assim, na doidice não é eu, né? Ai, meu Deus. Eu tô fazendo meu café. Chega o material. Tem que abrir aqui o portão. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, gente. Domingou por aqui. Mais um dia nessa mini reforma. Ai, gente. Ontem foi uma... Uma sucessão de coisas... Pequenas, mais chatinhas. Não sei se tá com eco, gente. Porque tá vazio aqui a minha cozinha, ó. Só ficou a geladeira. Aí ele foi cortar aqui ontem. Eu cobri pra não pegar poeira, né? Cobri com esse lençol aqui. Essa vasilha aqui não tava. Que eu coloquei antes de dormir. Eu fiquei com medo dela ficar em... Em outro local e quebrar, sabe? Gente, quando ele cortou aqui. Essa parte aqui, ó. Que é o revestimento, né? Pra poder... Aqui que vai ser a parede, ó. Vem aqui, ó. Aí... Nossa, levantou tanto, 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 tanto pó. Mas tanto, gente. Só que ele falou que não tinha jeito. Tinha que cortar na maquita. Porque se fosse cortar na talhadeira. Ia ficar umas coisas feias, sabe? Não ia ficar retinho assim. Aí ia ficar feio no piso. E se colocar em cima do piso também não é legal, né? Tem que fazer essa coisa aqui pra poder a parede ficar encaixada bem no piso. Aí ele praticamente organizou ontem só aqui. Porque eu... Por minha culpa, né? Ele acabou começando nove... Quase nove e meia da manhã. Então, chegou o material. Ele tá trabalhando só ele, né? Sem ajudante. Porque é uma coisa pequena, né? Um trabalho pequeno. Ele tá trabalhando sozinho, né? Pra poder ganhar mais. Aí ele carregou todo o material lá pra aquela área de trás. E esse corredor aqui... Tá bem complicado de passar, gente. Porque tem móvel, tinha bicicleta, várias coisas no caminho. Nossa, uma luta pra ele carregar. Carregou toda a areia no balde. Carregou quinhentos tijolos. Nossa, foi... Ontem ele foi ajudante dele mesmo. Então, nossa, isso pegou a manhã toda quase. E depois ele veio e fez a marcação aqui na parede, ó. E aqui ele quebrou na talhadeira. Olha como vai fazendo isso aqui, ó. Quando vai quebrando na talhadeira. Aí ele cortou isso aqui pra não ficar... Pra não fazer muita poeira. Só que aqui no chão já era um espaço, uma dimensão muito grande, né? Aí ia ficar muito ruim pra ficar cortando. Ele foi na maquita mais menina. Isso aqui não dava pra... A gente neblinou tudo vermelhado aqui. A loja tá horrível ali. Cobri com alguns lençóis. Mas não cobri tudo. Horrível, horrível, horrível. Isso aqui foi lavado. Olha como é que ficou, ó. E eu tô por aqui agora, aguardando ele. Tinha que fazer umas coisas. O maior perrengue de todos. A porta, gente, ia ser bem aqui, ó. Uma porta de 60 só mesmo pra entrada e saída de serviço da loja. Aqui pelo lado, né? E a gente descobriu que tem simplesmente... Nem eu, nem ele, assim. Atentamos sobre pilar. Que poderia ter um pilar aqui. Adivinha? Tinha um pilar. Um pilar bem aqui, ó, gente. Quando ele começou a quebrar pra coisar a porta. A gente descobriu que tinha um pilar aqui. E ele já tinha aberto, cortado isso aqui, tudo, ó. Aí a gente foi procurando. E eu rezando, né? Pra que não tivesse nenhum pilar mais aqui. Não vai ficar, assim. Que eu queria no final dessa parede aqui, né? Finalizar com essa portinha aqui. Pra entrar e sair, né? Pra eu vir da minha casa e entrar na loja. E ia ficar no finalzinho da parede. Aí ela vai ter que ficar aqui agora, ó. Essa parte aqui vai ficar a parede. Que é o final, a parede divisória, né? Aqui vai ser parede e a porta vai ser pra cá. Agora por causa de um pilar que tem aqui, gente. E é isso. Aí ele cortou, né? Fez mais esse serviço ontem. Que essas prateleiras aqui, ó. Elas vinham até aqui, ó. Aí ele cortou aqui, ó. Serrou tudo. Fez uma poeira danada também. Pra gente ter que cortar ela de novo, eu acho. Porque... Vai, a porta vai ficar aqui agora. Só que eu falei pra ele, né? Que a gente podia... Que eu acho que eu vou deixar essas prateleiras aqui. Pra colocar na parede de trás aqui. Que vai pegar a parede toda. E essas aqui, eu vou colocar pra cá por enquanto. Que depois eu vou decidir como que eu vou fazer essa parede aqui. Porque tem aquele móvel lá que eu ganhei, né? Vocês lembram que eu ganhei do tio da Luísa um móvel? Vou mandar pintar ele. E vou colocar ele por aqui. Vou ajeitar. Como que vai ficar esse lado aqui, sabe? Na verdade, eu vou ajeitar a loja toda. Não sei nem. Não tenho ideia como que vai ficar. A única ideia que eu tenho agora é que tá super poeirado. Tá tudo poeirado, gente. Tudo poeirado. É uma trabalheira que eu vou ter depois pra limpar. Item por item. Tirei muita coisa. Mas muita coisa eu não consegui tirar. Porque realmente não tinha onde colocar, gente. Mas... Se vocês verem o meu quarto... Eu vou tirar uma foto do meu quarto. Pra vocês verem como que ele tá. Lotado. Só sobra lugar pra mim e pra Luísa pra gente dormir. Até pra abrir a gaveta lá tá ruim. Porque eu tirei o que eu pude daqui. Mesmo assim, eu trabalhei ontem, gente. Trabalhei até nove da noite. Foi um perrengue trabalhar assim. Porque eu tive que montar presente aqui. Eu não sabia nem onde tava meu durex. Eu não sabia onde tava a tesoura. Mas... Graças a Deus, consegui. Montar um skatezinho assim, sabe? Aí eu falei pra ele que eu ia adiantar todo esse lado aqui. Não, mãe. Eu vou acordar cedinho. Vou adiantar logo. Tirar tudo dessas prateleiras. Porque essas prateleiras vão ter que sair, gente. Porque ele vai ter que quebrar e abrir aqui, ó. Na direção aqui, ó. E as prateleiras ainda tão aqui. Então essas prateleiras precisam sair daqui. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ter que tirar... Eu vou... A minha ideia, né? Vou tirar produto por produto. Tirar essas prateleiras. Colocar essas curtinhas aqui, né? Que não vão servir mais pra essa parede. Porque essa parede vai ser maior. Não sei se vocês estão entendendo. Mas quando estiver pronto, vocês vão entender direitinho. Aí eu vou usar essas... Essas branquinhas aqui mais curtas. Vou deixar aqui. Por enquanto. Só pra as mercadorias ficarem em cima, né? Depois eu vou decidir esse lado aí. Aí eu falei que eu ia... Acordar cedinho. Ia fazer uma parte ontem à noite antes de dormir. Quando eu acordasse cedo... Eu ia fazer o resto. Menino, vai dar oito da manhã. O horário dele chegar é oito horas. E eu agora que levantei. Eu acordei cinco e meia. Mas fiquei, fiquei ali. Tava frio. E olha, ainda bem que ontem colocou pra dentro todo o material, gente. Porque simplesmente amaneceu chovendo hoje. E se tivesse o material aí fora... Nossa, a areia tinha espalhado tudo. Tinha perdido metade da areia. Quando chove, né? O material vai tudo embora. Graças a Deus. Ele teve a brilhante ideia de carregar tudo ontem lá pra aquela área que tava coberto. Porque ele falou... Não, vou deixar o material logo organizado aqui. Foi a melhor coisa que ele fez. E é isso. Já falei demais, né, gente? Eu vou esperar, aguardar ele chegar. Falei pra ele, olha, amanhã e domingo. Mas tu vem, homem. Pelo amor de Deus, tu vem. Porque tá no meu trabalho, né, gente? Não é uma coisa que dá pra deixar parado aí, não. Tem que... Começou a mexer, tem que ir até o final. Mas eu vou comer, gente, antes de começar a fazer qualquer coisa. Porque eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome mesmo. Então eu vou fazer um leitinho. Eu queria muito o tapioqueiro hoje. Só que tá chovendo, né? E não passou. Aí só tem duas fatias aqui de pão. Só tem quatro? Tem quatro. Vou fazer um pão com ovo, gente. Porque eu tô com fome. Ai, fome mesmo. Acho que é porque eu não jantei também ontem, né? Vou tacar ele agora num pão com ovo. Eu comprei um quilo de queijo assim, em aquelas barras inteiras. Que fatiada é um valor. Essas barras inteiras, elas são outros valores. Menina, eu comprei uma barra inteira e cortei assim. Mais ou menos umas cem gramas, né? Porque um quilo... É, quase... E umas cento e cinquenta gramas cada negocinho desse aqui. Meninas, eu descongelo. Eu juro pra vocês. Fica um queijo bem fresquinho assim, sabe? Parece que acabou de fazer. Tô impressionada, viu? Eu comecei a congelar queijo porque eu comprava e a gente não usava logo. Aí eles começavam a querer estragar. Aí eu colocava no congelador, né? Quando eu descongelava, tava normal assim. Uma coisa assim legal de comer. Aí eu falei, quer saber, eu vou congelar a queijo agora. Porque eu não gosto de estar em feira direto. E a gente precisa das coisas, né? E aqui em casa, como só duas pessoas, né? Acabam... Assim, estragando, né, gente? E se eu comprar só pra aquele dia, quando chega um, dois dias depois que a gente quiser, vai ter que ir na feira de novo. Em mercado de novo, tá cortando. Eu não gosto desse negócio de ir em mercado direto, sabe? Aí eu tive ideia de congelar. Nossa, ficou top. Gostei. Vou fazer só assim agora com queijo. Aí eu e a Luísa vamos tirar essas mercadorias aqui rapidinho. Já tomamos o nosso cafezinho. Já estamos de buchinho cheio. Vou gravar um antes e depois aqui pra vocês, gente. Pra ver como é que tava e como é que vai ficar. Começar por esse ladinho aqui. E vou mostrar esse lado. Tenho a menor ideia de como que eu vou ajeitar isso. Mas ajeitarei. Em nome de Jesus. Vamos ver como vai ficar isso aqui depois. Bom dia, gente. Segunda-feira já. Ontem simplesmente não aconteceu nada de obra, gente. Só eu e a Luísa tiramos as prateleiras todas, ó. Essas prateleiras estavam nessa direção aqui, ó. Todinha aquelas prateleiras pretas. Eu e a Luísa tiramos, colocamos, ó. Do jeito que eu falei que eu ia fazer. Tiramos a daqui, ó. Passamos pra cá. Olha como ficou elas aqui improvisadinha. E tem muita coisa no chão, gente, aqui. Ó. Aí a Luísa disse, mãe, por que ela não ensacou essas coisas todas? Colocou. Aí a gente foi, eu e ela. Colocamos, ó. As mercadorias. Muitas mercadorias. Muitas coisas. Nós colocamos no saco. E a poeira continua, gente. Mas aí tem muita coisa em sacadinha aqui por aqui. Algumas coisas assim que eu tive que mexer pra vender, né. Ele não veio ontem, gente. Prometeu que vinha no domingo e não veio. Eu nem me enraivei porque é perda de tempo isso aí. Falei, eu vou relaxar porque não vai valer a pena ficar me estressando. Amanhã ele vem e faz. Aí ele chegou, já fui treinar de manhã. Aí cheguei, ele já tava já chegando também. Aí já abriu essa porta aqui, ó. Agora vocês estão entendendo que a porta vai ser aqui. Acabaram de entregar as portas e uma... Não sei como é que chama isso aqui, gente. Tem um nome aí. Triliça, né. Uma triliçazinha pra colocar na nova parede que vai fazer, né. Aí chegou a porta aqui, ó, gente. Dessa marca que tá de cabeça pra baixo. Ela é Qualite, Qualite, Qualite. Sei lá como é o nome desse material. Ela é toda de ferro, igual essa outra aqui, ó. Olha. Igual essa aqui que eu já tenho, ó. Aí vai ser duas portas agora. Essa que vai entrar pra casa e essa vai entrar pra loja. E tinta também, gente. Já comprei tinta, ó. Veio dois galões de tinta. Só tinha essa marca aqui, veloz, ó. Aí eu comprei acrílica. Que é pra dentro, né. Acrílica parece que é pra fora, sei lá. Só tem que eu comprei acrílica, gente. Dois baldes de tinta acrílica. E é isso, gente. Nova parede eu falei que vai ser aqui, né. Pra cá a loja, pra cá a mini cozinha. E é isso. Atualizações do momento são essas. É bem pouca coisa, mas dá muito, gente. Porque forma uma... Tem que quebrar, tem que serrar, tem que furar. Tem que... Aí dá uma poeira danada, assim. Que... Tá desse jeito, gente. Sem nem o que dizer. Já tirou tudo daqui, ó. Porque deu... Quando quebrou essa porta aqui, ó. Abriu esse buraco. Deu um entulho danado aqui. Deu muito, muito, muito mesmo. Parece que ficou alto pro lado de lá. Alto pro lado daqui, sabe. De tanto entulho que deu. Aí ele já retirou tudo. Aí ele foi resolver o negocinho ali rapidinho. Diz que já volta. Mas tá aqui, ó. Tá andando, gente. Parece que agora ele vai levantar essa parede aqui. Vai começar a levantar a parede. Já bateu massa lá atrás. Eu nem mostrei material, né, gente. Lá não sei. Não me lembro se eu mostrei o material. Tá lá na área de trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nem olhei lá. Mas parece que ele falou que já bateu massa. Parece que agora ele vai começar a levantar essa parede aqui. Tá aqui. Ó. As prateleiras estão aqui, ó. Vai ser tudo pintadinha, gente. Vou deixar tudo bem branquinha. E a massa ali bateu mesmo. Aí o cimento, a areia e o tijolo tá pra cá, ó. Pra cá. A Pandora já mexeu nessa areia aqui, gente. Tá fazendo a festa agora. Aí o cimento, os tijolos e as minhas prateleiras de lá. Estão tudo pra cá pra trás, ó. Tirei de lá. Isso aqui ficava lá no lado da cozinha lá. Estava servindo de depósito. E é isso, gente. Essa mini obra. Que faz uma bagunça. É mais bagunça do que obra. Porque é dentro de casa, né, gente? Aí quando a gente faz uma coisinha dentro de casa, é desse jeito mesmo. Oi, gente. Bom dia. O pedreiro já chegou, graças a Deus. Sete da manhã, gente. Vou mostrar pra vocês as atualizações aqui. Já tô super feliz. Não tem nada pronto, assim. Quase nada. Mas assim, meu Deus. Ela era tudo que eu queria. Era o que eu queria. Meu Deus. Como é que eu não descobri que eu queria isso antes? Eu tô achando assim maravilhoso. Gente, é uma parede. E eu mudei de lugar uma porta. Mas fez toda a diferença aqui em casa. Tanto pra loja quanto aqui pra casa. Pra minha mini, mini, mini. Agora que é mini kitnet mesmo. É micro kitnet agora. Moramos em uma micro kitnet. Eu e a Luísa. Graças a Deus, muito felizes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A parede, ó. Já tá feita aqui. Já tá lacrado. Pronto. Aqui é a loja, ó. Nova parede já está aqui. Eu deixei um espacinho lá em cima, gente. Só pra passar, assim, um pouquinho de vento. Porque senão a minha cozinha lá atrás ia ficar muito, muito, muito abafada. Sem nada, sabe? De circulação. Eu deixei ali 30 centímetros. Mas, por enquanto, sabe? Mas melhorou bastante. Porque essa outra parede aqui, ó. Que dividia a cozinha da loja. Era bem mais baixa. Olha o espação que tinha, assim, ó. Então isso aqui me incomodava bastante também. O fato dessa parede aqui não ir até a laje e tal. Mas tá maravilhoso agora. Aí pronto. A nova parede é essa que ele fez ontem. A porta aqui, ó. Acho que eu mostrei a porta pra vocês, né, gente? Chegou a nova porta, ele vai colocar hoje. E é isso, gente. Ele fez isso, assim, mudou completamente, assim. Ai, tô amando, gente. Deixa eu abrir ali pra ele, tá? Pandora já tá gritando. Aí eu mostro pra vocês a cozinha depois, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, gente. Que já tá tirando os cachos. Prontinho, gente. Foi tirada a parede daqui. Eu tinha chutado que era 70 centímetros, gente. E realmente, eu fui medir agora 70 centímetros, 80, porque a parede tem 10 centímetros, né? Então eu ganhei 80 centímetros. Mas vocês acreditam que parece muito mais? Nossa, deu uma ampliada, assim, muito boa mesmo. Aí o resto das mercadorias que estavam por aqui, assim, um pouco, eu tive que tirar, ó. Tem uma parte no meu quarto, e uma parte na área, e uma parte aqui das minhas coisas, gente. Tá tudo assim, ó. Mas foi a porta, gente, que saiu dali também, olha. Olha o tanto de parede que eu vou ter. Ai, tô muito feliz, meu Deus. Muito grata a Deus. Pequenas coisas, mas grandes conquistas. E também vai ficar mais recuado, né, gente? Que eu tinha o problema do sol aqui. Porque o sol da manhã, ele entrava muito, e batia logo nas bolsas. Aí eu tinha que estar deixando meio abaixado, sabe? Agora não tá mais pra lá. Aí já não vou ter tanto problema do sol ficar pegando, né? Nas coisas que eu colocar aqui na prateleira da frente. Já vai dar pra ampliar. Eu acho que não vai ficar só bolsa aí. Ah, não, gente. Vou colocar bolsas e carteiras. Tudo, tudo que for de... Coloco mochilas, bolsas infantis, as bolsas aqui de passeio, de festa. Embaixo, posso colocar carteiras, né? Ai, meu Deus do céu. Vai ficar top. Tudo de bolsa eu vou colocar aí agora. Porque as carteiras, elas estavam aqui, ó. Carteira, bolsa de... Tipo assim, né? Nesse ser, bolsa térmica. Ficava aqui desse lado, ó. Aí eu já vou poder colocar tudo aqui. Porque vai ter um espação, gente. Essa parede todinha. Até quase o teto. Só pra bolsas. Aí esse daqui eu já posso colocar outras coisas, né? Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma corrida. Lênia! Nisse! Olá! Iracy! Uhul! Chame mais aqui para mais uma medalha. Viciei medalha. Tchau! Woo! Wow!